A mulher que Pernambuco quer é Simone, Alana, Raquel. Tá no Agreste, na região metropolitana, sertão e na zona da mata. Planta afeto, molha esperança pra gente colher uma vida melhor. A mulher que Pernambuco quer é a mulher que quer Pernambuco pra frente. E melhor pra todo mundo, melhor pra gente. Raquel Lira, governadora. A mulher que Pernambuco quer. Está começando o programa da mulher que faz, Raquel Lira. Pernambuco quer mudança, quer uma mulher preparada, gestora aprovada, delegada e procuradora. Uma mulher sensível, que cuida das pessoas. Uma mulher rocheda, que ouve, planeja e faz. A mudança que Pernambuco quer tem o nome de Raquel. A mulher que Pernambuco quer, pode receber. Ela espera por um leito de UTI. Olha o tamanho da fila pra marcar um exame de ultrassomografia. A saúde hoje é o principal problema de Pernambuco. A rede é mal estruturada e mal distribuída. Faltam médicos, materiais e remédios. Mais de 50 mil pessoas esperam por cirurgias, exames e outros procedimentos. Nós estamos aqui na frente do Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste brasileiro. Infelizmente, o retrato do descaso do governo Paulo Câmara com a saúde pública do nosso estado. Aqui a gente tem sofrido muito em relação à verba pro hospital que a gente não vê. Temos totalmente para os pacientes, né, que não tem um quarto adequado. E o acompanhante, ele dorme aonde? Ou na cadeira de plástico ou no chão. No chão mesmo. Isso aí o que está acontecendo é inadmissível. Eu vou organizar essa casa e a gente vai conseguir melhorar o salário de vocês. Raquel sabe o que precisa ser feito pra melhorar a saúde da nossa gente. Vai reformar grandes hospitais estaduais como o da Restauração. Concluir as obras do Hospital da Mulher de Caruaru, construir o Hospital do Câncer do Sertão e o Hospital Regional dos Acidentados. E retomar o projeto do Hospital Mestre Dominguinhos. Raquel sabe como fazer porque já fez em Caruaru. Foi totalmente reestruturado, dando uma qualidade melhor aos usuários do SUS e também aos colaboradores que trabalham aqui. A gente hoje retaguarda pra o estado desafogar as emergências dos grandes hospitais, das UPAs. Hoje a gente tem, em cada UPA, pelo menos três médicos. Problemas? Ela enfrenta e resolve. É Raquel, a mulher que Pernambuco quer. Dona Luz, a nossa proposta é tornar a saúde mais próxima das pessoas. É garantir, por exemplo, uma estratégia como Carretas da Saúde, que vai levar microcirurgias, oftalmologista, cuidado de saúde da mulher, pra poder chegar em todos os lugares. Você cuidou da saúde das pessoas em Caruaru, você tem a capacidade, Raquel, de cuidar em Pernambuco. As Carretas da Saúde vão percorrer o estado, levando médicos de diversas especialidades, exames clínicos e laboratoriais, pequenas cirurgias e saúde integral da mulher. Eu tô aqui na Grécia Centro-Entrional de Pernambuco, em Surubim, na Vila de Lagoa Queimada, na casa de Jane Cleide. Você sabe onde sua criança vai nascer? Não, porque nem o mestre até agora não tem jeito que vai nascer. Quando eu tô perto de ter menino, me caminha pra longe. Onde nasceram teus outros filhos? Em Recife, um nasceu aqui e outro ele morreu. E qual o teu sentimento de sair sozinha? Eu me sinto uma desprezada, assim, porque como é que eu sou cadeirante, não tenho acompanhado pra ir comigo, que o hospital não deixa. É como se não tivesse direito? Mas você tem. E é isso que a gente quer fazer em Pernambuco, gente. É a construção de cinco grandes novas maternidades. A gente construiu em Caruaru, a Maternidade Santa dos Pobres. 450 partes por mês tem condição de fazer. A gente vai construir em Pernambuco. Vai ter o direito de Jane Cleide, de Maria, de Priscila, de todas as mulheres em Pernambuco, que usam o sistema público de saúde, ter o direito de saber onde o seu filho vai nascer. Em Caruaru, além de maternidade bem equipada, Raquel criou a Lei do Parto Humanizado. Você que estiver grávida, pode trazer o seu acompanhante. Pode ser homem, mulher. Isso é um direito de todas nós. Oi, de casa. Ei, Micaele. Bom dia. Bom dia, querida. Como é que você tá? Eu tô bem. E você? E essa pequena? Tu voltasse pro teste do pezinho? Já fiz lá. Aí tomou vacina, fez exame de coração e tudo lá. Isso é possível fazer em Caruaru, é possível fazer em Pernambuco também, né? É, sim. Tua pequena tá muito linda, parabéns por ela. Obrigada. Que vocês sejam muito felizes. Obrigada. E eu fico feliz de poder ter sido parte da tua história. Pernambuco quer uma mulher do governo. Mas não pode ser qualquer uma. Raquel é a mulher que Pernambuco quer. Pernambuco quer virar o jogo e mudar de verdade. Pesquisa real time e data confirma. A campanha da mudança está na frente. Os pernambucanos querem experiência. Querem quem tem amor no coração. É Raquel Lira, a mulher que Pernambuco quer.